Bora ir pro trabalho cheirosa e ainda ser elogiada? Eita, bora comigo! Olá, meus meninos deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima, toda cheirosa, cheia de energias boas pra mandar pra você minha inscrita, minha inscrita, meus queridos. Tem que ir pro trabalho cheirosa, é, não tem escolha. Ah, hoje eu não tô afim. Não, onde quer que você vá, vá cheirosa. E pro trabalho, não tem essa, tá? Não quero essa desculpinha, não. Tem perfumes aqui pra todos os gostos olfativos e todos pensados aí no ambiente de trabalho. Tem um que eu mais amo. Eita que tem! Gente, a seleção tá perfeita! Deixa aí pra mim, aquele que você vai pro seu trabalho e você é elogiada. Me conta tudo! Quero saber tudo, tá? E também seu cheirinho de hoje. Deixa seu cheirinho aí pra mim. Já começando com o marcante, tá? Marcante pra você que trabalha em ambientes climatizados. Aqui tem pra todo tipo de trabalho. Esse aqui é mais pra quem trabalha em ambiente climatizado. Mas aqui, gente, é marcante, você vai ganhar elogios. Cláudia Leite da Jequiti. É um cheiro que marca presença. Traz passas, pimenta rosa, tem a nota de gengibre, tem o sândalo que dá uma base, tem ótima projeção, ótima fixação. Ele fixa super legal. Então é um perfume super interessante pra você e pro seu trabalho. E nem precisa de muitas borrifatas. Dá pra você ficar com ele o dia inteiro aí, cheirosa, tá? A fixação dele é ótima na minha pele. Lembrando sempre pra você, né? Projeção, fixação, evolução da fragrância, as notas que vão se destacar, dependem de pele. Obviamente que o perfume nunca muda a sua estrutura, tá? O que muda aí é, às vezes, a temperatura também que você usa, que pode mudar aí a sua percepção. E talvez você é mais sensível ou menos sensível às fragrâncias. Então o que muda é a sua percepção realmente. É um perfume aí maravilhoso. Gosto muito do cheiro. Ele marca presença, ele chama atenção. Mas ele não é agressivo. Ele não chega a ser aquele perfume agressivo. Porque pro ambiente de trabalho, né? Fica aí estranho você com um perfume que toma conta do ambiente, que invade o ambiente todo. Aquele cheiro agressivo que pode não ser interessante pro olfato também das pessoas. Com o que você convive. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Maravilhoso que também tem um cheirinho de chá. Que toda vez que eu passo, até contei pra vocês no vídeo. Toda vez que eu passo, vocês falam, nossa, tá com cheirinho de chá que é uma delícia. Que é o obelisco da água de cheiro. Ótima opção também pra você ir pro trabalho. Até e você que trabalha em ambiente que não é climatizado. Que faz aquele calor danado. Porque tem ambiente de trabalho que é danado, né gente? Tá quente, tá trabalhando. Então bora trabalhar cheirosa com um cheirinho que vai te deixar revigorada, calma, tranquila. Esse cheirinho aqui é um cheirinho tranquilo. Traz flor de pêssego. É também abaunilhado, mas é um abaunilhado aí bem moderado. Na sua secagem ele vai ficando um pouquinho mais. Mas é bem tranquilo. Tem aquele cheiro aí, aquela pegada mais aquosa, mais leve mesmo pro seu dia a dia. Até em altas temperaturas, como disse pra vocês. Até aquele ambiente que é super quente. Dá pra você usar o obelisco da água de cheiro tranquilamente, tá? Já usou ele? Qual que você usa? Ah, já deixou aí pra mim? Como o nosso Florata Simple Love. Que também é marcante. Nada bobinho, tá? Poucas borrifadas. Você consegue usá-lo aí durante o dia, durante a noite. É interessante pro ambiente de trabalho quando você quer marcar a sua presença. Se você quiser também ter uma assinatura olfativa. E sempre pro trabalho com o mesmo cheirinho. Pra todo mundo saber que é seu cheirinho, que é cheirosa, que tá chegando. Simple Love é ótimo. Porque ele vai mais pro lado elegante, sofisticadão. Não é pegada sexo, sedutora, né? Porque aqui estamos pensando em trabalhos que você não precisa ter aquela pegada sexo, sedutora. São, assim, pegadas mais leves e elegantes, sofisticadas, como é o caso do Simple Love. Ele marca super presença, mas também é naquela pegada, como eu disse pra vocês. Não é invasivo e não é agressivo ao olfato. O patchouli dele fica bem aparente na minha pele, por isso eu dou poucas borrifadas. Porque ele já acontece. É ótima projeção, ótima fixação, deixa um rastro legal. Então, assim, é um perfume aí interessantíssimo pro ambiente de trabalho. Além do patchouli, ainda traz frutas vermelhas, magnolia, traz aí o pêssego. É uma fragrância bem gostosa e bem marcante, como eu disse pra vocês, tá? O patchouli vai ficando um pouquinho mais marcante aí no decorrer da secagem. Logo que você borrifa, ele já aparece, mas ele vai ficando um pouquinho mais marcante. Por isso aí é ótima fixação, ótima projeção, porque tem aí as madeiras, né, que dão a base pra fragrância. Maravilhoso esse perfume aqui. Já já eu mostro mais maravilhoso. Mas esse aqui eu adoro, porque eu uso ele desde sempre. Desde sempre. Em ambiente de trabalho, ai, que você fica cheirosa, maravilhosa. Que é o nosso Hydrus d'água de cheiro. Gente, esse cheiro é muito gostoso, é muito leve. É muito tranquilo, é muito refrescante. Adapta bem aí as oscilações de temperatura, como falo sempre pra vocês, né? Às vezes você sai aí de casa, tá fresquinho, mas depois vem aquele sol de racha-coco, aquele sol do meio-dia. E pode ficar tranquila, porque ele vai se adaptar super bem aí as oscilações de temperatura. Ele tem ameixa, tem flor de laranjeira, tem cítricos. Traz muita refrescância, muito gostoso. Gente, é um cheiro, assim, incrível, que agrada a maioria e que gosta. Dessa pegada mais leve, mais fresca, mas ele sim marca a presença. Bem tranquilo de você usar. Pode exagerar nas borrifadas. Pode ir bem cheirosa, bem maravilhosa pro seu trabalho. Porque é super legal, né? Você tá no ambiente, você sim é mais cheirosa. Aposto também que você gosta, né? Quem elogia o trabalho, você é mais cheirosa do trabalho. Porque quem ama os perfumes, gente, é muito gostoso receber elogios aí pelo perfume que você tá usando, pelo cheirinho do dia. É muito gostoso. O pessoal fala, nossa, você tá cheirosa? Não, que perfume é esse? Que cheiro gostoso é esse? Então, assim, são elogios que realmente, pra quem ama perfumaria, é uma coisa maravilhosa pros ouvidos. Vai, Corumbora Splash? Bora comigo? Linha todo dia, nuvem ou boticário. É simplesmente perfeito. Gente, nada bobinho. Não sei se é porque a corzinha dele, né? Que é linda, maravilhosa, que traz aí uma leveza. Ele traz leveza, traz, mas ele traz potência. Ele não é bobinho a ponto de ficar aquele body splash que ninguém sente. Não é isso. O cheiro dele é muito gostoso. Muito tranquilo, sabe? É um ambiente de trabalho. Eu acho interessantíssimo esse estilo de cheiro aí. Que não é super doce. Que não é aquele cheiro, como eu disse pra vocês, que vai na pegada sensual, poderosa. Eu acho que cada perfume tem aí o seu ambiente certinho pra usar. Tem horário, tem ocasião, tem situação, tem temperatura. Então, tem pra tudo, né? Pra todos, o momento aí, qualquer momento que você for passar, tem um perfume aí super legal. E pro ambiente de trabalho, eu não separei nenhum aí com essa pegada realmente super doce, super pesado, super amadeirado, não, tá? Esse daqui é simplesmente maravilhoso. Quem conhece nuvem sabe que é um cheiro, sim, que ele toma conta do ambiente, nada bobinho. Mas é um cheiro muito, assim, refrescante, muito tranquilo de usar e que agrada a maioria das pessoas. Traz maçã, tem os cítricos, tem também jasmin manga. Esse cheiro é jasminado, jasmin manga. É maravilhoso. Esses cítricos também, você vai sentir desde o inicio, porque traz a refrescância pra ele. É um cheiro aí, realmente, que se você não conhece, vale a pena você conhecer. E pro seu trabalho super cheiroso e cheiroso. Porque é super compartilhável. Você menino, você menina, que gosta desse estilo de perfume, dessa refrescância toda, se joga no nuvem, porque vale super a pena, tá? Na minha pele, a performance dele é excelente, tratando-se aqui de um body splash, obviamente. Agora, aquele que eu gosto mais, que eu acho que ele foi feito, assim, pro ambiente de trabalho. Pro ambiente descontraído, também. Mas pro ambiente de trabalho, porque o cheiro é aquela suculência, aquela coisa gostosa, frutado tropical, frutadinho gorro. Ah, vou te falar logo, né? Pra você já ficar aqui prontinho pro seu trabalho, que eu celebrei agora. Se você não tem esse perfume, vale a pena você conhecê-lo, tá? Nada de blight, gente. Eu não indico blight pra ninguém. Eu quero sempre que você compre perfume, que vai se adaptar bem na sua rotina perfumada, que vai suprir suas necessidades. Esse aqui eu acho ele perfeitinho pro trabalho, porém, se você fica aí o dia todo no trabalho, é bom levar pra reaplicar. Porque na minha pele, infelizmente, ele não tem ótimo perfume, né? Porque a performance é ruim, aquela coisa. Mas não é uma ótima perfume de durar o dia inteiro. Então, é aquele estilo de perfume que eu borrifo novamente. E o cheiro de saída dele é simplesmente maravilhoso. Vale a pena borrifar e borrifar, dá vontade de usar todo dia. Sabe aquele seca-frasco, aquele estilo que você seca-frasco? É esse daqui. Tem o eduçor do caramelo, tem cítricos, tem peone. Apesar do caramelo, cítricos não deixa ficar enjoativo. Então, é um eduçor bem moderado, que dá pra você usar tranquilamente aí no seu trabalho. Vai ganhar elogios? Sim! Com certeza você vai ganhar muitos elogios. Já deixou pra mim aquele que você ganha elogio no seu trabalho? Quero saber! Deixa tudo aí pra mim. Não se esqueça do like. O like é muito importante. E de se inscrever no nosso canal Perfumado. Porque aqui não é nada, meu. Aqui é tudo nosso! Beijo! Tchau, 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 tchau.